Agora sim faz esse retorno, bom sentimento de controle por parte do Shrimp, vai caindo com a velocidade da vida do varão, e agora? Qual será a decisão do Flamengo? Tentando essa batalha seria um 5 contra 5, momento de tensão, Goku utiliza o seu teammate, garante um desarme em toda a equipe da IDM, continua ainda essa batalha, vai ser obliterado de sul, a luta é muito boa, a IDM continua, desembando o Flamengo, um após o outro, a IDM triunfa na batalha e garante 4 abates! Fala galera, e com a volta do Cebelão no final de semana, estou aqui com pequenos detalhes, grandes jogadas, e hoje nós vamos rever a luta que definiu a primeira partida da vitória da IDM contra o Flamengo, sem mais delongas, vamos aos detalhes! Aos 41 minutos, a IDM se prepara para o varão, o objetivo é iniciar uma luta. O Flamengo cuidadosamente tenta recuperar a visão, tentando evitar lutar em condições desfavoráveis. Carioca é visto por uma sentinela logo antes da IDM iniciar o varão, logo o Flamengo percebe que o monstro foi iniciado e reage para parar a execução. Goku toma a dianteira e inicia com a lâmina da vanguarda, mas seu próprio time ainda não está preparado para reagir, Shrimp, Jisoo e BRTT ainda estão lontes. Enquanto o Flamengo se posiciona para seguir com a iniciação, Sarkis e Kabu se separam do resto do time. Agora, Jisoo toma a dianteira, mas ao avançar com o disparo de gancho, é interrompido pela tempestade de Aço de N, quebrando a investida do Flamengo. A habilidade também atinge Eza na sequência. É nesse momento que a IDM reage. O Yasu parte com o último suspiro para cima do Trash. Ao mesmo tempo, Fits entra na briga contra Jisoo e Goku avança, buscando Carioca. BRTT usa o turbilhão cortante, mas não acha espaço para causar dano nos adversários e é forçado a recuar. Sarkis rebate o chamado do Deus da Forja e garante o abate em Jisoo. Assim, o foco da IDM se volta para dentro do covil do barão, onde está Goku. Na linha de trás, N garante a eliminação sobre o suporte adversário e logo em seguida é pego no empalar de Shrimp, que não terá impacto na luta. Goku usa seu Flash na tentativa de sair, mas acaba sendo atordoado pela congelação permanente e perde seu anjo guardião. Todo o time da IDM acompanha o foco de Carioca em perseguir BRTT. Cabu usa o pilar de gelo e o atirador não resiste ao dano de N. Com a eliminação, a IDM retorna para finalizar Goku e tem um espaço aberto para garantir o bônus do barão em todos os seus membros. Espero que tenham gostado de mais essa grande jogada nos seus pequenos detalhes. E semana que vem eu estou de volta. Ah, e não esqueça, essa semana o CBLOL é na sexta e no sábado a partir das 13 horas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho